Era uma vez um professor, era uma vez um guerreiro, esperançoso, sonhador, somador, conselheiro. Era uma vez uma luz que ilumina e conduz a caminhada da vida. Com livros e giz na mão, nos ensina a direção, na estrada a ser seguida. Viajando nessa estrada, os versos visitam o norte, o verde da Amazônia, de natureza tão forte, tão forte como a cultura, cheia de força e ternura. Assim é o professor, forte e terno com cada aluno, fazendo com que enxerguem o mundo com olhos de sonhador. No nordeste brasileiro, continua a caminhada, terra de gente sabida, unida e arretada. Aqui, cada professor é feliz até na dor e tem criatividade na hora de ensinar. Cada aluno a conquistar tantas oportunidades. No centro-oeste, a doçura no olhar da professora é a arma principal dessa grande lutadura. Nos livros dos maus caminhos, desvia pedras e espinas. Se preciso, nos consola. E para melhorar o clima, a aprendizagem aproxima a família da escola. Dei um pulo para o sudeste e vi com o meu coração, como era belo um professor, formando um cidadão. Mesmo com dificuldade, encara a realidade. Enfrenta qualquer perigo, vestindo sua armadura de educação e cultura. Um mestre, herói e amigo. Cheguei nas terras do sul e percebi bem ligeiro, como cada imigrante também é um brasileiro. Cada mestre traz no peito o combate ao preconceito. É um liderinho cansado. Usa o velho digital, torna a aula bem legal e muito mais agradável. Era uma vez um professor, que nasceu dessa mistura de terra, gente, suor, educação e cultura. Era uma vez um país, que será bem mais feliz e muito mais professor, quando seu povo pensar e enfim valorizar a luta do professor. Música Música Música